Item 6, processo 48.500, 39.01, 2012-91. Resultado da segunda fase da audiência pública nº 67, de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições atinentes à instituição de limite operacional e ingresso de instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. O diretor relator, doutor José Giroza, informa que há pedido de sustentação oral. Em 27 de julho de 13 e 21 de 2 de 14, foi realizada a segunda fase da AP 67, de 13, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que disciplina a instituição de limite operacional e o ingresso da instituição financeira no âmbito do processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo. No sorteio público ordinário realizado em 18 de 11, o processo veio à minha relatoria. E por meio de nota técnica 63, de junho de 14, a CEM recomendou a abertura de nova audiência pública com prazo de 30 dias para obter subsídios à minuto de resolução apresentada no anexo 2 da referida nota técnica, que remete ao aperfeiçoamento das garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo, com base em estímulos à correta avaliação do risco de mercado para determinação do limite operacional pelo próprio agente. Em 7 de julho, por meio de correspondência, a CCE encaminhou contribuição ao fechamento da segunda fase da AP 67. Com a mesma finalidade, também foram encaminhadas a ANEL as cartas pré 159, de 14, COR, DIR 23, de 14, 14, de 14, com manifestações da PIN, a BRAS e a PIAB, respectivamente. Em 31 de julho, foi realizada a União Tec com a diretoria da ANEL e o Conselho de Administração da CCE, com o objetivo de analisar a proposta elaborada pela CEM. Por intermédio da nota técnica 74, de 4 de agosto, a CEM apresentou considerações acerca das contribuições consignadas pela CCE, a PIN, a BRAS e a PIAB. Adicionalmente, recomendou a retificação da minuta constante na nota técnica 63 e solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL quando dá a legalidade da proposta do ato normativo. É o relatório. Informando que existem quatro pedidos de sustentação oral, de forma que serão procedidos cinco minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Paulo Pedrosa, representante da BRAS. Muito obrigado, boa tarde. Quero aproveitar os primeiros segundos dos meus cinco minutos para falar da satisfação dos grandes consumidores de energia, das indústrias, de verem o colegiado da ANEL completo e com uma formação que reúne competência e diversidade, o que é muito importante para o mercado. Quero saudar especialmente o diretor Romeu, reconduzido, o diretor Pepitone, o diretor Tiago, que agora se junta a casa. Quero também, em pouco mais de um minuto, trazer a composição da diretoria da ANEL, a visão da grande indústria consumidora de energia intensiva, boa parte dela situada no mercado livre. Extremamente descontente com as questões do setor elétrico, com o custo da energia, com a falta de isonomia de não ter recebido cota das concessões que venceram, preocupada com a recontratação de parte de seus contratos agora num ambiente de preços elevadíssimos, que tiram a competitividade da indústria. Quer dizer, vendo o custo da transmissão subir 70%, e nesse caso nós vemos que nós, grandes indústrias que não recebemos a energia barata dos projetos de Belo Monte, do Madeira, de Geral, estamos agora pagando o custo da transmissão daquela energia pelo atraso da entrada em operação dos geradores. Para os meus associados, isso são 250 milhões de reais esse ano. Falar da apreensão em relação à explosão do custo dos encargos. Quer dizer, políticas públicas que eram rateadas na distribuição, na proporção do custo final da energia, passam para a CDE e agora, se não houver aporte do Tesouro, serão rateadas em função do megawatt-hora consumido, um rateio extremamente desproporcional para os grandes consumidores. E é nesse contexto que eu falo da questão do custo de transação. Quer dizer, o custo de transação é parte importante do custo final da energia, e isso tem nos levado até a confrontar algo que não é da natureza da indústria e do grande consumidor, mas confrontar o sistema, inclusive na justiça, em relação aos efeitos da portaria 455, que nós entendemos que aumentam os custos de transação de energia. E a questão de garantias, que é o tema do que está sendo discutido, nós também trazemos uma consideração nessa mesma direção. Quer dizer, a garantia não pode ser um sobrecusto, a garantia não pode ser uma garantia absoluta em que o custo do seguro seja maior do que o custo do risco. Então, o nosso entendimento é que a ANEL acerta em oferecer a opção dos limites operacionais, isso é algo moderno, mas os limites operacionais, eles precisam competir no mercado com as garantias tradicionais, as garantias avulsas, títulos de tesouro, garantias bancárias, que já estavam disponíveis no mercado. Quer dizer, essa competição entre os sistemas de garantias vai permitir com que o mercado se ajuste, se o limite operacional de fato for a melhor saída para o mercado, ele vai prevalecer e vai ser adotado por todos. Mas que cada indústria, particularmente a grande indústria que tem cuidado na contratação da sua contraparte e gerencia o seu risco, ela precisa ter opção de lidar com a sua exposição ao mercado, seja no seu contrato bilateral, seja no risco do mercado esporte, seja no risco de pagamento da penalidade, escolhendo aqueles instrumentos que reduzirão o seu custo final de energia, que hoje é um grande problema, de fato, um grande problema para a produção e para a indústria nacional. Mas eu também quero, portanto, confirmando, apoiamos o limite operacional como uma opção, como uma opção voluntária que, se se provar boa, prevalecerá no mercado. Se não se provar boa, não substituirá o modelo de garantias avulsas. Quero também ressaltar a nossa visão da importância de que a CCE continue divulgando para os agentes os seus valores de exposição, porque isso é uma operação extremamente fácil dentro do processo da CCE, traz uma facilidade e uma segurança para o agente que está exposto no mercado e reduz o seu custo de ter que replicar e manter uma equipe para cada período estar fazendo a sua própria aferição. É claro que as grandes empresas fazem isso, para as pequenas isso representará um custo de transação enorme, é muito mais fácil que a CCE preste esse serviço para o mercado. E, por último, nos meus últimos 20 segundos, eu digo da importância do reconhecimento da questão do grupo econômico. Quer dizer, os grandes grupos econômicos e alguns dos que estão na Abrace consomem mais energia do que Estados brasileiros, precisam ser enxergados pelo sistema como um grupo. Quer dizer, na medida em que você leva o seu risco e a sua exposição na forma de grupo como ele é tratado, o custo de gestão desse risco é muito menor. Até no mesmo conceito que a Anel reconheceu do comercializador varejista. Quer dizer, o grande grupo industrial consumidor é um consumidor atacadista, digamos. E o sistema precisa reconhecê-lo como tal e tratar o seu risco de forma agregada. Muito obrigado. Boa tarde. Convido o doutor Luiz Laércio Simões Machado, representante da Abrage. Senhor diretor relator, senhor diretor geral, senhor Tiago, em nome de quem cumprimento, parabenizo em nome da Abrage pela indicação e desejo sorte. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, agradecendo a oportunidade de vir aqui apresentar nossas contribuições. Na data de ontem, a Abrage protocolou uma carta ao senhor diretor relator solicitando, em suma, que o assunto, ora em pauta, seja submetido à nova audiência pública, nova apreciação pública. Não obstante, enxerguemos avanços na nova minuta de resolução produzida pela SEM, a Anel. A gente entende que, em alguns pontos relevantes, ela inova, traz algumas inovações, e, conforme a própria recomendação da SEM, na nota técnica 63, a gente entende que seria razoável e prudente, em se tratando de uma medida de tamanho, relevo e alcance, sobre 2.700 agentes na CCE, que esse tema seja novamente submetido à apreciação pública, para que seja aprofundado, melhor aprofundado, alguns aspectos que, a nosso ver, ainda carecem de alguns esclarecimentos e melhor tratamento. Basicamente, a gente gostaria de chamar a atenção aqui à nossa preocupação também no que diz respeito às garantias avulsas. A gente entende que o objetivo da norma, a serizarada, não é, em si, a maximização da participação das instituições financeiras como concedente limites operacionais, mas a produção de um ambiente o mais seguro quanto possível, respeitando-se a razoabilidade de custos e a justiça e a proporcionalidade desses custos para a segurança do mercado. Portanto, entendemos também que as garantias avulsas devem se constituir numa componente permanente de uso mais flexível quanto possível. ao alocar ao agente a responsabilidade pela noção do risco que ele próprio e as suas contrapartes oferecem ao mercado, fica ele limitado a aportar determinado percentual de garantia avulsa. E aí, uma coisa é o risco que esse agente tem que conhecer de si próprio, o risco do mercado. Outra coisa é ele ser obrigado a acertar a contabilização dele na CCE, num horizonte de um, dois, três meses. E há variáveis aí, sabemos, públicas e notórias, hoje todos conhecem o que é a volatilidade do PLD, o que é a volatilidade do GSF, que influenciam decisivamente nesse débito do agente. Então, a gente tem que separar o que é a obrigação principal, que é a adimplência do seu débito no mercado de curto prazo, do que é a sua obrigação acessória de aportar garantias avulsas no limite a ser fixado. Então, a gente entende que as garantias avulsas deveriam se constituir num mecanismo alternativo permanente do uso mais flexível quanto possível, por toda essa natureza de volatilidade do resultado e também por uma questão de competitividade e custo das garantias financeiras. Temos alguma preocupação também no que diz respeito à aplicabilidade da proposta aos consumidores. Na medida em que os consumidores sabemos a eficácia e a aplicabilidade da Resolução 531, que diz respeito à corte de contratos, à homologação de registro de contratos, não é plena para os consumidores que não vendem energia. Então, temos algumas dúvidas e algumas preocupações em relação à aplicabilidade dessa metodologia à segurança da operação dos consumidores. Em suma, temos essas preocupações, pelo tempo a gente apresenta essas duas principais que gostaríamos, se possível, numa oportunidade, apresentar com um pouquinho mais de profundidade a essa diretoria, ao diretor relator e, portanto, por isso pedimos que o assunto seja submetido à nova audiência pública para que a gente possa melhor tratar esse assunto. Obrigado. Convido o doutor Bernardo Ramos Sicsu, representante da ABAP. Bom dia, senhores diretores. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, eu tinha preparado para falar dez minutinhos, mas vou tentar enxugar aqui um pouquinho. Primeiro, a questão é essa discussão do aprimoramento das garantias financeiras, ela vem sendo discutida nesse modelo do limite operacional lá desde a P72, posteriormente é que o diretor relator herdou esse processo que estava até então com o doutor Julião. E, desde então, uma incessante busca pelo aprimoramento, muito debate, a ABAP sempre participando, enviando contribuições, sustentações orais. Há que se relatar que, desde o início, havia uma dificuldade de se identificar corretamente o problema da inadimplência. Isso foi finalmente feito no resultado da P67, num estudo muito bem elaborado e embasado pela SEM, aonde ela, inclusive, contrapõe com os números divulgados pela CCE e relata que a inadimplência de 2013, por exemplo, foi de 127 milhões de reais e vamos considerando, por exemplo, que foram contabilizados 15 bilhões. Então, 127 milhões de inadimplência acumulada com 15 bilhões de reais. Então, para se identificar essa inadimplência e poder propor as melhores soluções, foram estratificados 15 dos maiores casos, estão aí apresentados os 15 maiores casos que representam 95% de toda a inadimplência de 2013. E aqui destacando, por exemplo, que o autoprodutor não figura nessa lista dos 15 maiores casos, mas foi feita uma análise detalhada de cada um deles para poder, então, sim, fazer a proposta de como resolver a questão da inadimplência. E chegou a algumas conclusões. Nos casos dos vendedores, a inadimplência residia, basicamente, casos anteriores a 531, liquidação conjunta de duas contabilizações, o que reduzir a eficácia da 531, e determinações judiciais, o que há de convir, qualquer determinação judicial vai por terra qualquer das metodologias vigentes. E no caso dos compradores, apenas um dos casos teve sua origem na suspensão da eficácia de contratos, e apenas dois dos casos são de consumidores livres. Então, em resumo, a 531, ela resolveu grande parte dos problemas, né? Mas, ainda assim, na busca por aprimoramentos, a CEM elaborou sua proposta, pautada em cinco principais itens, no limite operacional mínimo ser determinado pelo próprio agente, com um mínimo de 10 mil, a possibilidade de uso das garantias avulsas, a manutenção da 531, a suspensão em cadeia, e o cadastro positivo de uso facultativo. Há de se ressaltar aqui o robusto trabalho realizado pela área técnica, inclusive destacando a análise de impacto regulatório, que, das que a ABAP até então pôde observar, foi uma das melhores já elaboradas pelo regulador. Bom, alguns comentários rápidos sobre essas propostas. Na questão do limite operacional mínimo ser definido pelo próprio agente, trata-se de uma proposta muito benéfica, que está em linha com a regulação por incentivo. Ela vai possibilitar que o próprio mercado atinja o seu equilíbrio, estimulando a avaliação de riscos, custos e probabilidades de sinistro. E, além disso, vai mitigar o ônus de um limite mínimo obrigatório desajustado, que era o que estava sendo proposto no início da P67. Fizemos um caso aqui do agente ABAP, e naquela época se propunha um loan de 270 milhões para o agente ABAP, quando você teria o maior aporte histórico desse agente de 32 milhões, sem agregar qualquer tipo de segurança para o mercado, o custo que se colocava. Então, destacamos, inclusive, uma frase que está na nota técnica da área técnica, onde ela diz que o limite mínimo era muito se não é capaz de suportar o ônus de um só, em palavras, inócuo. Bom, reforçando um pouco do que já foi defendido aqui pelo representante da Abrage, pelo Dr. Paulo, a questão das garantias avulsas e a importância. Hoje a gente sabe que o mercado, apesar de estar lá na proposta que o risco seria integralmente conhecido e assumido, hoje não é bem verdade. Hoje o risco de mercado, o setor elétrico vive um cenário de estresse, e é de difícil avaliação alguns aspectos. Custos acessórios, aqui eu não digo nem custos, disposição e tal. Alguns exemplos, por exemplo, CMO. O NS tem enviado para os agentes projeções de CMO para os 12 meses seguintes. Lá em junho desse ano, agora, ele fez uma projeção para o mesmo mês de junho, de que o PLD no patamar leve do sudeste centro-oeste seria de 550 reais por megawatt-hora. O que se verificou lá na segunda semana, um realizado de 237 reais por megawatt-hora. Uma variação de 312 reais por megawatt-hora. Então, a dificuldade de você avaliar realmente qual que é o seu risco. E com esses parâmetros, você tende a majorar o seu LOM, trazendo um custo para o mercado. Outro, nessa mesma projeção, não se projetava qualquer descolamento de CMO entre os submercados. E na segunda semana de julho, o que foi observado foi um descolamento abrupto entre o sudeste centro-oeste e o sul, numa diferença de 531 reais por megawatt-hora. Tem a questão do GSF também. Por exemplo, na segunda semana de julho, a CCE, no Info PLD, projetou para a primeira semana de julho, na semana anterior, um GSF de 0,99. E na semana seguinte, reviu a sua projeção e, na verdade, modificou. Para aquela primeira semana de junho, o GSF passou para 0,917, demonstrando um pouco dessa dificuldade. E, por último, aqui a questão do encargo de serviço de sistema. Lá no Info PLD, de junho de 2014, a CCE projetou que o encargo, para o mês de maio, o mês anterior, com base nos dados do PDO, dados já realizados, a projeção de encargo seria de 52 milhões. Na verdade, o que foi efetivamente pago foi 129 milhões, uma diferença de 77. Então, a importância das garantias avulsas, ela é justamente para você mitigar uma possível reserva de mercado que vai ser criada e dar uma flexibilidade para os agentes. Inclusive, vai se incentivar a concorrência bancária, evitar que sejam praticados preços abusivos, reduzir custos para o agente do setor elétrico e, fundamentalmente, o importante é que o agente esteja garantido, independente da sua natureza. Essa era uma proposta que a CEN inicialmente tinha proposto uma restrição no seu uso, mas, posteriormente, propôs uma flexibilização de forma ilimitada. E, por fim, um aspecto aqui do grupo econômico, que trouxe uma certa surpresa para a BIAB. Inicialmente, lá na P72, quando foi feita a proposta conceitual da CCE, a CCE propunha calcular um limite operacional único por empresas de um mesmo grupo econômico. Posteriormente, enviou uma carta na qual diz que há óbvice para sua implementação, empecilhos de ordem técnica e jurídica, ampla divergência na doutrina e jurisprudência quanto termo grupo econômico e possibilidade de game. Então, um nítido contraste de posicionamentos dentro da Câmara, sem fundamentação e inconsistente com algumas posições que foram externadas em reuniões com a BIAB, inclusive, a qual trazemos aqui um registro, um e-mail do ex-conselheiro Ricardo Lima, com cópia para alguns dos atuais conselheiros e técnicos da agência, onde ele diz que não vê óbvice para a adoção da proposta do grupo econômico. Tivemos reuniões na qual eles externaram isso. Então, foi com surpresa que observamos isso. E o grupo econômico, como sabemos, ele tem alguns benefícios. Vai garantir o uso racional dos recursos, reduzir a ansiosidade de capital, ampliar a capacidade de investimento, está em linha com a legislação vigente e com a regulamentação, visto que é algo como foi ponderado pelo Dr. Paulo, na questão do amparado no comercializador varejista. E, quando vai se conversar com as instituições financeiras, é o que já é adotado por elas. E, para finalizar, apenas destacando aqui, recentemente tem 10 dias ou 12 dias, foi divulgado pela CCE o resultado da liquidação financeira, onde ela destaca de janeiro a junho de 2014, foram contabilizados R$ 24 bilhões, fruto do PLD em cenários de estresse. Desse total, a inadimplência foi de 0,69%, somando R$ 166 milhões. Isso corrobora o quê? Que o mercado de curto prazo brasileiro é um mercado muito seguro, porque se comparar isso com demais segmentos da economia, outros créditos, crédito educacional, pessoa física, automotivo, pessoa jurídica e imobiliário, nós vemos aonde, comparando esse valor do limite dessa inadimplência acumulada, onde estaria. Então, estamos certos que, depois desse debate, toda essa análise que foi feita, o excelente trabalho realizado pela área técnica em detalhar a origem do problema e poder atacar os pontos específicos, estamos certos que o regulador vai conseguir uma melhor solução para esse trade-off entre segurança e custo, tendo em mente que o pior custo é aquele do qual não se tem retorno. E vale aqui uma última reflexão, que talvez para você atacar esse pequeno custo, talvez seja importante desprender esforços e recursos na busca por, já que a inspiração é no modelo financeiro, ir buscar no modelo financeiro as chamadas de margem, uma garantia em tempo real e online. Talvez seja a melhor solução para o mercado do setor elétrico. Obrigado. Desculpa por ter extrapolado o tempo. Por fim, convido o doutor Alexandre Lopes, representante da Bracel. Boa tarde a todos, boa tarde senhores diretores, doutor Frederico. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, em relação ao limite operacional, eu acho que houve um grande avanço na proposta da SEM, da abertura da audiência pública 67, agora da segunda fase, para essa nova etapa. Eu acho que a proposta, como ela estava colocada na primeira etapa, ela imputava um custo a todos os agentes, uma vez que você definiu o montante limite operacional por categoria, então você tinha basicamente 5% do porte do agente como limite mínimo, independentemente se ele estava contratado ou não, e no caso do comercializador, R$ 500 mil, ou 75% da maior exposição. Então, como já foi colocado aqui, era uma proposta que ela imputava um custo a todos os agentes, independentemente se o agente está contratado e não impõe risco ao mercado, e por outro lado, não evitava que aquele agente pudesse ficar inadimplente no mercado. Então, era um custo excessivo para os agentes, sem o devido retorno, devida garantia para o mercado de curto prazo. Nós concordamos com a proposta que foi colocada pela SEM aqui, nas notas técnicas 63 e 74, ele também consta da opção 3, da análise de impactos regulatórios, que já foi citada aqui, que justamente trata da regulação por incentivo, ou seja, o agente escolhe seu limite operacional e a regra induz ele a operar dentro daquele limite, é o mínimo, o limite mínimo é só para evitar pequenos desligamentos, mas não para proteger o mercado, o que vai proteger o mercado é a contratação do limite ou o aporte de garantias avulsos, que eu vou falar aqui no próximo painel, e permitindo a concorrência entre esses dois produtos financeiros. Então, passando aqui para as garantias avulsas, lembrando que quando a gente fala de garantias avulsas, nós estamos falando de carta fiança, de títulos públicos e até mesmo dinheiro em espécie, em moeda corrente. Então, qual é o objetivo da garantia avulsa? Aquele agente que, por alguma ocasião, e aqui foram colocados vários fatores, GSF, imprevisibilidade de preço, diferença de preço do mercado, enfim, ficou exposto na CCE, que ele possa aportar essas garantias e honrar a liquidação. Então, eu vou passar um breve exemplo aqui na frente. E qual é o objetivo disso? Primeiro, dar segurança às operações. Lembrando que você impediu o agente de aportar garantias avulsas. Você vai iniciar o processo de ligamento desse agente e transferir essa exposição para a sua contraparte. É a concorrência dos produtos financeiros, ou seja, os bancos terão que desenvolver um limite operacional com custo inferior ao que o agente tem hoje, seja na carta fiança ou nas outras formas de garantias avulsas, senão ele não contrata esse limite, induz a eficiência no mercado, na medida que o próprio agente vai definir o montante de garantia que ele necessita, ao longo do mês e não previamente antes de começar o mês, e com isso reduzindo o custo para os agentes. Então, acho que foi um grande avanço também, como foi colocado aqui pelo Bernardo, a proposta da nota técnica 74. Aqui um simples exemplo, até sem números, imaginando um agente que contratou um limite operacional X, a barrinha azul, e que ultrapassou esse limite na exposição da CCE, na contabilização da CCE. Se ele não tiver a oportunidade de aportar as garantias operacionais, simplesmente essa venda dele vai ser cancelada na CCE, o risco transferido para a sua contraparte, essa contraparte vai ficar exposta, o agente entra em processo de ligamento, a sua contraparte tem que pagar a exposição no mercado de curto prazo e, muito provavelmente, penalidades por insuficiência de lastro. Quando o que se propõe, na verdade, é simplesmente que se permita um aporte adicional de garantia por esse agente, de modo que ele possa mitigar seus riscos de preço, de volume, as imprevisibilidades do mercado, e, naturalmente, se esse agente não efetuar essa aporte adicional, se tem o processo de ligamento natural, como já ocorre hoje. Por fim, um ponto que eu queria chamar a atenção, que é o timing da proposta. O que se tem trabalhado é algo para ser implementado a partir de 1º de janeiro. Eu acho que tem dois pontos aí que devem ser observados. O primeiro é a necessidade que os próprios agentes vão ter de negociar esse produto com os bancos e os bancos de desenvolver o produto financeiro. Então, acho que, no mínimo, é três meses entre a homologação da resolução e a efetiva entrada do limite operacional. E, por outro lado, outros aprimoramentos que aguardam a definição da nova metodologia de garantias, como o comercializador varejista e a simplificação da medição. Então, eu acho que esse timing de janeiro ainda é possível. o que se tem é que finalizar essa proposta, talvez, setembro, outubro, para que se consiga implementar a partir de janeiro. Muito obrigado. Ainda tem apresentação. Eu quero que a SEM vai fazer uma apresentação, tá? Então, temos uma apresentação técnica que será feita pela SEM. Bem, peço desculpas antecipadamente se a gente passar um pouquinho do tempo, porque o assunto é meio complicado. Esse tema, garantias financeiras, se não me engano, essa é a quinta mexida que a gente está fazendo aqui no âmbito da ANEL. Desde 2001 teve um tipo, depois teve em 2006, depois de uma outra modalidade em 2008. Finalmente, em 2012, com a 531, avançamos um pouquinho. E agora, então, estamos aí aperfeiçoando o que estava na 531. Como já foi colocado aqui por alguns dos expositores, a resolução 531 decorreu de duas audiências públicas, a 72, que foi conceitual, discutia-se uma forma, um método. E depois teve a audiência pública 102, que já delineava melhor o problema. E a primeira fase da audiência pública, 67, ela consolidou a proposta da 531, em que é exigido um aporte de garantia fixado com base na exposição do mês corrente. Lembrando que, imediatamente anterior, a forma de garantia, olhava seis meses à frente, olhava-se a potencial exposição dos agentes, e a gente tinha um montante enorme de garantia financeira aportada, e que ela não era executável. Então, a 531 diz que a não efetivação do registro de contratos, quando aquela transação não está suportada por garantia financeira, montante de geração, medido, ou por outros montantes de compras já registrados. Ela tem se mostrado bastante eficaz, como foi visto aí, a inadimplência tem sido bem baixa, mas ela possui uma fragilidade que a não efetivação se restringe a primeira cadeia de venda. Eu vou mostrar um pouquinho adiante. A primeira venda é isso que é feito hoje em dia, você não efetiva os contratos. Dali em diante, não. Pode haver uma exposição aí do agente sem cobertura. A CCE tem a prerrogativa de realizar essa não efetivação nas demais cadeias, mas é um processo executado em nível de monitoramento, quando se vislumbra lá que há um indício de fraude, alguma coisa, e a CCE pode atuar dessa maneira, cortando a cadeia de contratos. Mas o maior mérito, então, que a gente enxerga nessa 531, foi aprontar para a única iniciativa capaz de impedir qualquer tentativa aí de, de dolosa de venda, sem cobertura, que é simplesmente não efetivar o registro do contrato. Essa proposta, então, na P67, o que foi previsto, foi que, além desse corte de contratos, todas as instituições, todos os agentes, teriam uma garantia por meio de uma instituição financeira, que é credenciada no âmbito da CCE. Então, essa foi a primeira fase da P67. Ela estabeleceu os critérios e condições para o credenciamento das instituições financeiras, no âmbito da CCE. Previu critérios e condições para o cálculo e constituição desse limite operacional mínimo, que se chamava o LOM. reabriu a P67, cujo término seria 20 dias depois da divulgação das instituições financeiras credenciadas pela CCE. Isso aconteceu em final de, em dezembro de 2013, foram credenciadas seis instituições financeiras e houve uma reunião presencial, então, em janeiro de 2014, e depois dessa audiência, nós começamos a trabalhar numa proposta alternativa. Foi muito importante essa audiência 67 e também a audiência presencial, porque das contribuições recebidas, eu acho que os agentes, a maioria, as associações externaram aqui suas preocupações, mas algumas solicitaram a não implementação da proposta, alegando que o custo seria maior que o benefício. Alguns agentes indicaram a metodologia de uma garantia online, que seria o sonho de muitos, que só registraria se, mediante, você fizesse uma verificação online da existência de condições para o registro daquele contrato. Várias associações agentes questionaram a metodologia proposta para avaliação do risco, outras apontaram a necessidade da manutenção de garantias avulso, depósito bancário, entre elas, por um determinado período, e as próprias instituições financeiras indicaram a necessidade de revisão da 571 para ficar sederente ao acordo operacional firmado. Eu destaco aqui a contribuição recebida na audiência 72, que foi a... Ela tinha uma... Que lançou a ideia das garantias financeiras diferentes, em que a CEAI, do Ministério da Fazenda, alertava aí para a possibilidade de estar se criando uma reserva de mercado para as instituições financeiras. E ela pedia que a ANEL avaliasse por que que era a vantagem disso com relação às outras garantias já oferecidas. E pedia que a gente avaliasse também se essa nova modalidade de contratação implicaria a elevação das barreiras a entradas no setor. Com todos esses problemas apresentados, a gente pode destacar a falta de garantia online, que era pedido pelos agentes, um limite operacional mínimo mal calculado, e uma potencial reserva de mercado para as instituições financeiras. Olhando aqui a... A proposta de uma garantia online, a não efetivação de registros de contratos em cadeia, como a gente vê, tem um exemplo simples ali, o agente A vendeu 100 unidades para o B, e o B vendeu 10 mil para o C, e o C vendeu esses 10 mil aí à vontade. Você só corta aquela cadeia ali do B para o C, ou seja, esse contrato ali de 100 não é efetivado, mas o resto fica, então você fica com a exposição potencial. E os problemas apontados no limite operacional, é que eles se baseavam em dois critérios, o histórico de exposição, que não parece adequado, nós já fizemos isso no passado, não dava certo, ou pelo porte do agente, também era um critério que não se sustenta. E lembrando que a fixação de garantia financeira também, com previsão futura, mostrou-se ineficaz, que era o caso da metodologia imediatamente anterior a essa. Então, o escopo da proposta delineada na nota técnica de fechamento, é uma garantia financeira baseada em incentivo, que tem por base três pilares. O controle de risco de venda sem cobertura se faria mediante a não efetivação de registro de contratos em toda a cadeia. É uma forma de emular a garantia online. O incentivo à comercialização consciente, deixando os próprios agentes a avaliação dos riscos de suas contrapartes, ou seja, sabendo o próprio risco de quem ele está comprando. Ele escolhe o seu próprio limite operacional. E, de forma a incentivar essa comercialização consciente, implementar uma ferramenta que reduza a simetria de informações entre os agentes que seriam cadastro positivo. Nesse pilar 1 de não efetivação dos registros de contratos em cadeia, então, os geradores, autoprodutores, comercializadores e consumidores devem ter um limite operacional, definido a critério do agente. É feito uma... Isso aí foi um pedido da CCE, que nós acatamos. A pré-contabilização que é feita, como hoje, está mantida, mas é apenas como, no nosso entendimento, seria informativo para saber a eventual exposição daquele mês. É uma, como eu disse, uma pré-contabilização que os valores não estão inteiramente certificados. E haveria um prazo para o aporte de garantia suplementar avulsa. Inicialmente, a gente previu limitado a um percentual definido do limite operacional. Isso tende, no nosso entender, a minimizar o poder de mercado das instituições financeiras. Pelo menos por um prazo, assim, essas garantias avulsa seriam permitidas. Então, após a verificação da eventual insuficiência de garantias para o cumprimento das obrigações de mercado curto prazo, procede-se a redução ou não efetivação dos contratos até o integral cumprimento, onde você só registra o que tiver garantia. Essa base de contratos desse procedimento é feita em todas as etapas da cadeia. Finalmente, processos de novo a contabilização e, posteriormente, a liquidação financeira. E para os consumidores, que é o elo final da cadeia, só haveria alívio de penalidade por insuficiência de lastro se tivesse a carga proporcional ao limite operacional contratado. É uma das críticas que se fez, e que os consumidores, a gente vai falar um pouco mais adiante, que os consumidores seriam o elo fraco dessa modalidade, mas, então, o incentivo seria penalizado por falta de laço se ele não tivesse um limite operacional condizente. E a gente vai ver um pouquinho adiante. Também é possível, com essa metodologia, capturar a garantia de um maior número de agentes. A gente tem um montante executável maior. O fluxograma operacional, então, é a pré-contab, aporte de garantias avulsas, se necessário, a utilização da resolução 5.3.1, como é hoje, com compartilhização do montante contratado no primeiro nível, que aí a gente observa nesse primeiro nível, o limite operacional e as garantias avulsas, efetivamente, aportadas. Isso aí é repetido nas outras etapas da cadeia, para finalmente permitir a contabilização e a liquidação. Fazendo um exemplo simples, aqui, esse aqui é da 5.3.1 atual. Nós temos um vendedor lá, que ele gera 10 megawatts média e vende 15. Tem um comercializador no meio, que ele compra os 15 e vende os 15. E tem um consumidor que ele comprou 15 e consumiu 10. Então, o que acontece hoje em dia? Imaginando um PLT de 100, aí é um mês de 720 horas, esse gerador aí teria de crédito 720 mil e débito de 1.080. Portanto, ele ficaria exposto em 360 mil. O comercializador não teria nenhum efeito, e o consumidor teria o efeito inverso, ele liquidaria positivamente 360 mil. Quando se faz a suspensão do contrato, conforme a 5.3.1, para o gerador a gente ajusta a venda dele, a geração que ele tem. Ele não tem garantia financeira, ele não aportou nada. Então, ele tem uma inadimplência de 360 mil e tem um ajuste proporcional aí de 5 megawatts médios. O que que acontece? Quem que fica exposto? É o comercializador, então, no caso. Ele ficou, ele que estava comprando 15, passou a comprar 10 megawatts. Então, a exposição passa para ele. Esse é o panorama atual da 5.3.1. Se a gente, no exemplo proposto, que a gente prevê o corte em cadeia e utilização dessa garantia, o começo do exemplo é o mesmo. É o mesmo gerador, ele vende aquilo no dezembro anterior. Pessoal, o que que acontece? Como ele tem um aporte de garantia aí de 200 mil, tanto o gerador como o comercializador, o montante descoberto do gerador, ele é reduzido. Ele tem um ajuste só de 2.2 megawatts médios. O resto, a garantia dele cobre. E o comercializador, por sua vez, como ele também tem uma garantia, portanto, tem um limite operacional, naquele déficit que ficaria com ele, está coberto pela garantia. Portanto, você utilizou a garantia de um exemplo bem simples, em vez de um agente só de dois, isso aí se repetiria ao longo da cadeia, dando maior eficácia aí ao processo. O pilar dois, então, que é o incentivo à comercialização consciente, gera, assim, alguns prováveis questionamentos que a reduculação suscitaria cada comprador no ACL. A energia que estou adquirindo provém ao total ou majoritariamente de geração própria pelo vendedor? O vendedor tem um limite operacional suficiente para honrar suas vendas? O vendedor faz aportes frequentes de garantias suplementares? Será que ele opera demasiadamente no mercado curto prazo? O vendedor tem o histórico de registros de contratos não efetivados? Convém pagar um pouco mais pela energia para eu ter uma garantia melhor? O montante que eu estou comprando é significativo em relação ao total vendido por esse vendedor? Não estou certo desse vendedor, mas embora nem a garantia dele ou a minha seja o suficiente, o preço que está fazendo é muito bom. Posso tentar exigir multas contratuais bem altas, bilaterais, né? E eu exigir garantias também bilaterais que cubram esses custos? E, finalmente, eu devo ter um limite operacional compatível com meus riscos? Então, é uma avaliação que se faz, que se entende que deve ser feita para todos os agentes com essa nova modalidade. E, finalmente, o cadastro positivo, para reduzir a simetria de formações entre os agentes, é possível, a gente imagina, um convênio entre a CCE e os bancos de dados aí já existentes, hoje em dia, a Serasa e outros, que possam fornecer, assim, essas informações de implemento, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, e que poderiam constar aí no cadastro positivo, que permitissem aos agentes verificar de quem eles estão comprando. Isso é um cadastro que a gente propõe que seja voluntário. Então, aqui não, a adesão é uma ferramenta de quem quer vender melhor. Bom, os problemas apontados aí com relação à proposta da SEM. A CCE aponta a necessidade de manutenção da divulgação da pré-contabilização com efeitos mandatórios. Ela entende que a metodologia atual da 531 deve permanecer. Ela alega que essa divulgação é o parâmetro para a não efetivação dos contratos de venda e sessão, e o caráter indicativo iria fragilizar a eventual defesa na esfera administrativa e judicial. Nós não concordamos, a gente acha que o parâmetro para a não efetivação do contrato permanece o mesmo, é a soma do limite operacional das garantias avulsas versus as vendas aí efetuadas. E nós achamos que se tiver uma resolução, fica lógico que qualquer defesa na esfera administrativa está suportada por uma resolução que permite esse tipo de não efetivação dos contratos. De qualquer maneira, ela registrou isso, inclusive na reunião técnica aqui. Ela também se opõe à não efetivação do registro de contrato para as demais cadeias, primeiro com a dificuldade operacional, porque nós também contestamos, e alega um risco jurídico, porque não haveria relação direta entre os agentes com contratos não efetivados. Ou seja, você poderia estar não efetivando um contrato de um terceiro ou quarto na cadeia, em decorrência do inadimplemento do primeiro. Nós achamos que também isso não está inteiramente correto, porque esse agente, todos deveriam ter um limite operacional ou ter constituído garantias avulsas proporcionais ao seu risco. Então, achamos que nenhum agente poderia reclamar que teve seu contrato não efetivado. A CCE também apontou que a resolução não deveria opor seu texto do acordo operacional, feito com as instituições financeiras, sob pena de necessidade de assinatura de novos acordos. Nós entendemos, e eu acho que o relator também entendeu assim, que a resolução prevista nada se opõe ao acordo, estabelece cláusulas mínimas apenas. A outra questão é que nós propusemos que as distribuidoras não aportassem garantia, fossem isentadas. A CCE entende que não deveria sim por uma questão de isonomia. Nós entendemos que é ineficaz, que a solução para distribuidoras de garantia financeira só imputa custos a elas. Como a gente sabe, haveria outras medidas para as distribuidoras. E o momento que nós vivemos é uma prova inequívoca dessa alegação. Ou seja, se a gente exigisse um limite operacional, uma garantia mínima das distribuidoras, e elas não aportarem, o que acontece? Não acontece nada, você não consegue tirar esse agente do mercado. Outro problema apontado pela PINI, eu acho que outras associações também, que há uma fragilidade nos consumidores livres, consumidores especiais. Nós entendemos que o comportamento dos consumidores é diferente, assim, ele não é um agente, ele consome aquela energia porque ele precisa daquela energia. E para os consumidores sempre tem a possibilidade de um desligamento, e hoje em dia com a resolução 545, e está havendo cada vez maior uma compreensão da justiça, os desligamentos estão ocorrendo. E os consumidores não vendem energia. Quando eles vierem a ceder, por força da portaria 185, eles estão sendo limitados ao montante que eles compraram. Só um quadrinho aqui da inadimplência de 2013, com a aplicação do 531, inclusive, mostra que houve inadimplência de consumidores, mas longe, bem longe, da inadimplência dos geradores, que é a maior parte da inadimplência ocorrida em, são casos aí bastante conhecidos. Vimos ainda que da inadimplência dos consumidores, apenas 4 respondem por 86% de novo inadimplência. E um único agente responde por 62% da inadimplência. O que a gente tenta mostrar, assim, que independente do limite operacional que se coloque para um consumidor, se ele vai fazer um, não vai honrar a liquidação, esse limite é sempre muito aquém a uma situação dessas que ocorreu aí, de 70 milhões, 30 milhões, esse limite não comportaria isso aí. E achamos que cada vez mais a possibilidade de isso ocorrer é remota. Então nós achamos que o problema não está nos consumidores. A minuta consolidada, então, prevê. Garantia física é composta de um limite operacional e garantias avulsas. O limite operacional pode ser assegurado por até duas instituições financeiras e é por três liquidações. Vale por três liquidações. É um limite estabelecido, então, é arbitrado por conta e risco do agente. As garantias avulsas devem ser aceitas pelo banco liquidante, como é hoje, não tem mudança. E imaginamos que no futuro ela deve constituir uma fração do limite operacional. Nós achamos que o limite operacional é uma forma mais eficiente e devia-se chegar a isso. Mas entendemos que tem um período de transição para isso, inclusive para haver uma competição entre as instituições financeiras por produtos mais adequados. Nós propusemos uma transição, um ano, para a constituição do limite operacional. E nesse período também após um ano, a garantia avulsa poderia ser no máximo igual ao limite operacional. Ou seja, se ele tem um limite operacional bem dimensionado, ele poderia ter um erro aí de 100% e ainda assim poder constituir garantias avulsas. E depois a gente prevê que a garantia avulsa pode ser reduzida pela ANEL a cada 12 meses, isso mediante uma avaliação de se é feita em audiência pública, é um processo normal. O limite operacional mínimo pode ser alterado, atualizado atualmente, anualmente pelo IPCA, e a gente prevê que ele pode ser alterado pela SEM, desde que haja uma consulta pública breve. Esses valores que estão aí colocados foram sugeridos em parte pela CCE e acatados pelo diretor relator. 20 mil para consumidores especiais, 50 mil para consumidores livres, 100 mil para comercializadores, 10 mil para os demais agentes. Exclui-se as concessionárias e permissionárias de distribuição. Essa é a nossa proposta. O valor da exposição financeira, então, do agente da CCE é divulgado apenas como referência, na pré-contábil, como é hoje, e não há penalidade por falta de aporte e garantia financeira. A resolução ainda dispõe sobre os procedimentos operacionais para a contratação e alteração do limite operacional, que pode ser aumentada ou reduzida a qualquer tempo, desde que, para redução, observe-se aí essa prazo de três liquidações. Também tem procedimento para a constituição de garantias avulsas e para operacionalização lá no âmbito da CCE. Finalmente, eu coloquei aqui que o relator já tinha optado por isso, que aquilo que não tinha sido submetido previamente à audiência pública, na 67, fosse realizada em uma nova audiência pública. Então, a não efetivação de registro em contratos e a cadastro positivo seriam submetidos à nova audiência pública e permanece, então, na efetivação, assim, apenas como na 531, na primeira cadeia de venda. Finalmente, acho que esse é o último, a gente, o resultado esperado, os prós aí dificulta ou impossibilita golpes no mercado, isso que eu estou falando, depois de efetivada, a CCE efetivada, a não registro em cadeia. Evita grandes débitos no mercado de curto prazo, assegura ao mercado não haver mais um risco grande de loss sharing, induz uma regulação por incentivo, que os agentes veem de quem eles estão comprando, olhem o seu próprio limite operacional. Por afetar todas as cadeias de contratos, a apropriação do limite operacional é mais eficiente, o que reduz aí os montantes ajustados, do primeiro até o último nível. Espera-se que as instituições financeiras ofereçam preços competitivos para esse produto, porque senão todo mundo vai ficar em garantias avulsas, e com cadastro positivo, espera-se também a redução de simetria de informações. Como contra, várias alegações aí, possíveis alegações de insegurança jurídica, decorrente da não efetivação de todas as cadeias de contratos, e um agente que, apesar de diligente, ainda pode sofrer pela não efetivação do seu contrato. Mas achamos que isso aí vai lhe dar um custo menos significativo que hoje. Isso aí é apenas um quadro comparativo que foi feito na análise de impacto regulatório, está aí à disposição. E eu termino aqui. Obrigado, Fred. Realmente um assunto denso. Mas foi oportuno a reunião técnica, porque eu acho que foi bem exaustiva aí na explicação da norma. Procuradoria? Trata-se aqui do resultado da audiência pública 67 de 2013. Tem matérias dessa audiência pública que estão submetidas a aparecer da Procuradoria, mas que, na verdade, pela proposta aqui, vão ser objetos de uma audiência pública autônoma, essencialmente o reflexo dessas garantias na cadeia de contrato. Essa fase agora da audiência pública vai ficar mais restrita à implementação da segunda fase no que diz respeito à regra já existente da resolução 531. Em relação a esse tópico, a matéria foi submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, e a matéria de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 14. Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre a espécie de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a EACEN, a equipe toda, a CCE também, que manteve conosco bastante interação junto ao meu gabinete também, para que a gente chegasse aí a um, não vou dizer uma perfeição, mas numa fase que eu acho que dá para a gente colocar para o mercado com alguma segurança e melhorar essa questão da segurança nas liquidações, que sempre é uma dor de cabeça para a CCE. Bom, quanto às questões externadas no âmbito da segunda fase da P67, após questionar a efetividade da imposição de contratação dos limites operacionais e a segurança que de fato agrega ao mercado, a BIAB propôs como alternativa que as garantias financeiras de forma análoga ao mercado financeiro sejam calculadas em tempo real, o que também foi objeto de contribuição da Bracia, Bracel, Petrobras e Vale. Muitas das coisas o Fred já apresentou pinceladamente na sua apresentação. Outros pontos trazidos pela BIAB remetem à primeira regulamentação do Conselho e Grupo Econômico nas operações financeiras da CCE, a extensão da possibilidade de recomposição de laços prevista na resolução 531 aos autoprodutores, igualmente preiteado pela Bracel para os comercializadores, e a disponibilização de informações que contribuam para a análise dos agentes vendedores. A Bracel e a Abrage alertaram para a necessidade de formulação da regra proposta para o cálculo de limite operacional mínimo, de modo a fazer com que o seu valor esteja relacionado à exposição do agente ao mercado de curto prazo e não ao aporte do agente, o que em suas avaliações implica grandes volumes de garantia não executáveis, aportada por agentes não expostos ao mercado de curto prazo. A Abrade citou a necessidade de reformulação do cálculo dos limites operacionais e ainda aponta a importância do reconhecimento do repasse tarifário dos custos de contratação do referido limite às distribuidoras e também foi objeto de contribuição da eletro e da neoenergia. A IDP e a neoenergia propuseram a redução do percentual utilizado para o cálculo de exposição energética, mínimo de 5% para 1,5% para as distribuidoras e de 5% para 3% para os consumidores e produtores independentes e autoprodutores. E, de maneira análoga, a PIN e a COPEL solicitaram a redução do percentual para os produtores independentes e autoprodutores da parcela de geração de 5% para 3% e alegam que o valor proposto inicialmente é alto. A IDP, a Neoenergia e a PIN e a COPEL sugeriram que o limite operacional mínimo seja definido pelo maior valor entre a exposição energética mínima e 75% do montante de exposição do mercado em curto prazo apurado nas contabilizações de seis meses anteriores ao cálculo. E a IDP sugeriu a redução do limite operacional mínimo para comercializadores para 300 mil. Em desacordo com a IDP, a Petrobras sugeriu a majoração do limite operacional mínimo especificamente para os agentes comercializadores para 5 milhões. Contudo, de maneira diversa, a Megawatt e a Prime Energy alertaram que o valor elevado não é capaz de bloquear vendas potencialmente prejudiciais ao mercado em curto prazo, mas sim de reduzir competitividade, na medida em que expurga as pequenas comercializadoras do mercado. A Eleutrobras alertou para a necessidade da inclusão do AHE e Itaipu entre as exceções indicadas no parágrafo 4º do artigo 4º da Minuta de Resolução submetida à segunda fase da AP. Por fim, vale destacar que os diversos agentes solicitaram a manutenção de outras formas de garantia enquanto os custos do limite operacional não estiveram claramente identificados. Quanto à proposta formulada pela SEM após a segunda fase, ela está baseada em incentivos que consideram as contribuições oferecidas pelo conjunto de agentes. Em síntese, a proposta prevê, primeiro, que o limite operacional é arbitrado por cada agente, por sua conta e risco, consoante da sua própria avaliação de risco, acerca da conjuntura de mercado e de suas contrapartes presente e futura. Segundo, a abrogatoriedade de contratação de um limite operacional mínimo de R$ 10.000,00 para todos os agentes, exceto para a distribuidora, para dar operacionalidade ao acordo com as instituições financeiras. Terceiro, a possibilidade de constituição de garantias avulsas, a critério de cada agente, principalmente no período de transição. Quarto, o estabelecimento de critério para incentivo gradual à substituição da utilização de garantias avulsas pelo limite operacional, observando-se também a efetiva concorrência entre as instituições bancárias. Quinto, o aperfeiçoamento do processo de não efetivação dos contratos no âmbito da CCE, de que trata a REN 531, de forma a torná-lo automático para toda a cadeia de contratos que não possuem cobertura. E hoje, dá-se apenas por força de monitoramento no termo do parágrafo único do artigo 1º da referida norma. Sexto, o estabelecimento do mecanismo de divulgação de informações facultado à adesão de cada agente, reduzindo a simetria. Sétimo, a alteração do acordo operacional no sentido de manter apenas as disposições contratuais, sem tratar de disposições normativas, uma vez que, na avaliação da área técnica, na forma atual dos acordos operacionais firmados, poder-se-á incorrer em inviabilidade de eventual adequação das normas setoriais vigentes, pois as instituições financeiras não são alcançadas pelo poder normativo da ANEL. Nesta direção, a SEM propôs que alterações normativas supervenientes que sejam estabelecidas com prazo para implementação inferior a seis meses, quando houver repercussão operacional ou financeira em instituições financeiras. Não lhes serão exigíveis até o decurso desse prazo. E, por fim, a disponibilização de nova proposta de apreciação pública, mediante a abertura de nova AP, mediante a apresentação de alterações não submetivas à AP 67. Quanto às contribuições da CCE, a proposta formulada, que ela opõe-se ao processo de não efetivação de contratos automático para todas as cadeias, e alega que deve ser uma medida a ser adotada com critério de cautela, uma vez que o seu uso indiscriminado pode gerar insegurança jurídica. De fato, a REN 531 dispõe que a CCE tenha a prerrogativa de monitorar os agentes e adotar tal processo de forma discricionária, quando observar a presença de indícios de risco aos agentes no âmbito do mercado de curto prazo, o que se mantém no novo regulamento. Considerando tal argumentação em que a proposta da SEM, expressa na nota técnica de 74, já propunha a realização de audiência pública, propõe que a matéria seja submetida à nova audiência pública para a contribuição dos agentes de sociedade. Por meio de carta, a CCE apresentou suas contribuições acerca da referida proposta e propõe a determinação do limite operacional mínimo diferenciado por classe, ou seja, R$ 20.000 para consumidor especial, R$ 50.000 para livre, R$ 500.000 para comercializador e R$ 10.000 para demais agentes, incluindo a distribuidora. E ela justificou os valores com base na experiência atual vivenciada pelo mercado, embora não tenha apresentado elementos concretos para justificar a majoração dos limites propostos pela SEM, em especial para os comercializadores. Assim, julgo pertinente acatar parcialmente a proposição da CCE, mediante o estabelecimento dos seguintes valores iniciais, R$ 20.000 para os consumidores especiais, R$ 50.000 para os livres, R$ 100.000 para os consumidores comercializadores, R$ 10.000 para os demais agentes, excetuando as distribuidoras e permissionárias. Com relação às distribuidoras, acompanhe o posicionamento da SEM constante da nota TEC 74, de que o estabelecimento de qualquer limite operacional seria ineficaz, somente servindo para onerar ainda mais os custos desse agente. Aqui também tem as permissionárias. No que tange a utilização de garantias avulsa, a CCE sugere constar na própria resolução os critérios para incentivo gradual à sua substituição por limite operacional, conforme a seguir. Primeiro, a garantia avulsa ilimitada para os seis primeiros meses de publicação da resolução na organizativa, hipótese na qual se configura uma fase de transição da metodologia. 50% para os seis meses subsequentes ao anterior, e 20% para o período subsequente ao item anterior. Em decorrência das contribuições adivinha na reunião técnica realizada entre a diretoria e o Conselho de Administração da CCE, acolhi parcialmente as propostas, incluindo na minuta de resolução os seguintes critérios para o referido tema. No artigo 26, a CCE deverá comunicar a todos os seus agentes que os respectivos limites operacionais deverão ser constituídos em até 12 meses da publicação da resolução. Parágrafo 1º. Até o decurso de prazo do referido caput, a constituição de garantias avulsa pode ser realizada em montantes ilimitados. Parágrafo 2º. Após o decurso de prazo do referido caput, até que seja estabelecido diversamente em procedimento de comercialização, a restrição de que trata o parágrafo 1º do artigo 9º será de 100% do limite operacional. A CCE sugere a manutenção da aplicação da multa de 2% sobre o valor não aportado. Nesse sentido, a minuta de resolução proposta foi alterada, de modo a prever a aplicação de multas sobre os valores não efetivados de registro de montantes de energia elétrica, validado pelas contrapartes, e também sobre os valores de garantias avulsa constituídos que ultrapassam o limite permitido. A CCE propôs a manutenção dos acordos operacionais assinados, não obstante os problemas apontados pela SEM, e justificou que diversas premissas constantes da minuta de resolução e no anexo acordo operacional estão em desacordo com o que foi assinado, com as instituições financeiras credenciadas, comprometendo a credibilidade de todo o processo perante essas instituições. E que tal fato poderá dificultar negociações futuras com instituições financeiras. Ainda que concorde com as justificativas da CCE, registra que determinadas disposições do acordo operacional ficaram obsoletas diante da regulamentação proposta, a exemplo da subclauso da 3.5, que diz que, nos 10 dias posterior à revisão ordinária do limite operacional mínimo, que deverá ocorrer semestralmente, então, nesse caso, nós estamos falando que é anual, aí ficou obsoleto esse ponto. Ademais, visto que a subclauso da 3.11 do acordo operacional prevê a possibilidade de sua revisão devido aos atos expedidos pela ANEL, entendo que a CCE deverá proceder futuramente à revisão dos termos do acordo, de forma que as disposições regulatórias não constem desse contrato, conforme proposta da SEM. Isso não constitui, no meu entender, fato imperativo para a entrada em vigor do regulamento hora proposto. Quanto ao mecanismo para divulgação de informações, quanto ao cadastro positivo, a CCE sugere que a matéria deve ser submetida à audiência pública, por entender que existem aspectos jurídicos e técnicos que precisam ser analisados em conjunto com os agentes do mercado de energia elétrica. Acompanhe o mesmo entendimento. Quanto às contribuições das associações, há proposta formulada pela SEM. A BRAS e a BIAPE manifestaram, entre outros pontos, suas preocupações contra a limitação da utilização de garantias à volta. Entendo que a nova minuta atende aos preços dessas associações. A PIN propõe elevar o limite operacional, a garantia dela, dos consumidores livres e especiais, inclusive retornando ao modelo anterior de garantias, que previa um aporte baseado na projeção dos meses futuros, medida que não pode ser positiva para os seus associados, na medida em que se torna o ACL menos competitivo e restringe o seu mercado. De resto, a PIN encaminhou a contribuições ofertadas em sede da segunda fase da AP, portanto, já analisadas. Quanto às contribuições da CCE após a reunião de 31 de julho. A CCE analisou a minuta de resolução alterada após a reunião realizada no final de julho, na qual a Câmara propõe a manutenção de três pontos alterados na minuta emitida pela SEM. A divulgação da pré-contabilização. A CCE entende que a metodologia atual prevista na REN 531 deve permanecer. A responsabilidade subsidiária das instituições financeiras, que se refere ao acordo operacional e determina que a obrigação do banco termina com a entrada de um novo banco, conforme a cláusula 3.6. Por sua vez, proposta prevista na REN estabelece que o antigo banco permanecerá responsável mesmo após a entrada de um novo banco garantidor do limite operacional. Estabelecimento de obrigações para a instituição financeira. O artigo 12 fixa que é normas relativas à relação entre o banco garantidor e os agentes da CCE. Sobre o primeiro tópico, a CCE propõe a manutenção da chamada de aporte de garantias complementares, ou avôs, nos moldes da Resolução 531. E a Câmara considera que tal divulgação é o parâmetro para a aplicação da não efetivação de contrato de venda ou sessão, e que o caráter indicativo proposto pela SEM irá fragilizar a eventual defesa da CCE na esfera administrativa judicial. E a proposta da CCE se contrapõe ao objetivo almejado, que consiga deixar cada agente fazer sua própria avaliação de risco acerca da conjuntura de mercado e de suas contrapartes. Considero que é possível permitir que o cálculo e a divulgação dos valores de exposição financeira de cada agência para o mês de referência seja realizado pela CCE, tal como é feito hoje, de maneira a manter os processos vigentes e já incorporados pelos agentes. Todavia, ressalvo que tal divulgação deve ter caráter meramente informativo, não se constituindo obrigação para os agentes, que devem assegurar suas operações com base em sua avaliação do risco de mercado e de suas contrapartes, e, eventualmente, assumir esse risco, sujeitando-se à possível não efetivação de registro de contrato em qualquer nível da cadeia, o que se pretende alcançar após a realização da audiência pública acerca do processo de não efetivação de contrato automático para todas as cadeias. Com respeito à manutenção de responsabilidade subsidiária das instituições financeiras, entendo que o parágrafo 5º do artigo 8º, contestado pela CCE, simplesmente mantém a obrigação de essas instituições honrarem com a liquidação financeira corrente e as duas liquidações subsequentes, e que sua supressão eliminaria tal exigência. Outro ponto de contestação pela CCE se revela o artigo 12, que estabelece obrigações relativas à relação entre o banco garantidor e os agentes da CCE. Vale lembrar que os acordos operacionais foram firmados entre a CCE e as instituições financeiras, e que o disposto na minuta de resolução não se contrapõe, fazendo, inclusive, menção a isso. De fato, o artigo 12, que atualmente é o 13, na minuta de resolução, dispõe que o instrumento contratual celebrado pelo agente garantidor com cada agente da CCE, que verse acerca de concessão de limite operacional, deve dispor, no mínimo, acerca de parâmetros essenciais, a qualquer relação contratual com o prazo de vigência, condições de resolução contratual, montante contratado, condições para acréscimo e redução de montante contratado, especificação da conta corrente do agente da CCE e destinação exclusiva do limite operacional concedida à garantia das operações realizadas no âmbito da CCE. Do exposto, entendo que não há como acolher as ponderações da CCE neste particular. Como conclusão, em síntese, o normativo agora propôs, tratando em seu capítulo 2º e 3º, das principais disposições do normativo contra as constituições de garantias financeiras pelo agente. Assim, o capítulo 2º dispõe sobre o limite operacional e garantias avulsa, e determina os procedimentos operacionais para a contratação e alteração do limite operacional, para a constituição de garantias avulsa e para o credenciamento de instituições garantidoras, e para a operacionalização das garantias. Por seu turno, o capítulo 3 trata da efetivação de registro pela CCE, dos contratos validados pelas partes compradores e vendedoras, mantendo as disposições da REN 531, que considera um passo bem sucedido no propósito de melhor garantia da operação do mercado curto prazo. E na linha de simplificação do estoque regulador, e tendo em vista as disposições da REN 437 e da 531, estão sendo trazidos para a normativa em questão, ficam revogadas as duas resoluções. Por último, entendo que o normativo, ora proposto, aperfeiçoa as disposições vigentes e possibilita que futuras operações do mercado tenham mais segurança. Do exposto, e considerando o que consta do processo, voto por, primeiro, aprovar a medida de resolução normativa, a qual dispõe sobre garantias financeiras, e a homologação de registro validado de contrato, associado à comercialização no âmbito da CCE e da outras providências. Dois, instalar a audiência pública com modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de agosto a 22 de setembro de 2014, com vista de colher subsídio para o aprimoramento do regulamento das garantias financeiras associadas à liquidação financeira no mercado de curto prazo, por meio de automatização do processo de homologação de contratos para toda a cadeia. E, por último, também instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 21 de agosto a 22 de setembro, com vista de colher subsídio para o aprimoramento do mecanismo de divulgação de informações. É o voto. Em discussão. Diretor, Rameu e Jurosa, eu primeiro queria parabenizar a análise, eu acho que foi uma análise bastante completa, agradecer a oportunidade de ontem sentar comigo e explicar alguns detalhes. Eu participei dessa etapa no começo, acho que ainda era a primeira etapa de audiência pública, entre os técnicos da Fazenda que assinam a manifestação da CEAI, eu participei daquele documento, e ainda tenho algumas dúvidas relacionadas à restrição, mesmo com a regra de transição nos termos propostos, à participação de garantias avulsas. Eu acho que o limite operacional, por si, teria mérito suficiente para ser a alternativa escolhida pelos agentes, e que mesmo uma regra de transição, estabeleção de limites, talvez não seja a melhor solução. Então, em relação a esse aspecto, eu tenho ainda dúvida. Em relação aos demais encaminhamentos, eu concordo que a parte da liquidação em cadeia precisa aperfeiçoar um pouco mais, é conveniente que seja tratado em uma audiência pública à parte, inclusive separada do cadastro positivo, que eu acho, já a opinião pessoal, muito mais simples. Então, a proposta seriam duas audiências públicas em separado, acredito que a parte do cadastro positivo é mais simples, mais fácil de assimilar, não tem tanto problema técnico, é mais uma discussão de mérito, e poderia ser, então, até ter um trâmite mais rápido. Então, em relação ao encaminhamento, eu só tenho ainda alguma dúvida, talvez ouvir um pouco mais, porque eu não estou convencido ainda de que seja necessário a gente estabelecer restrição para a garantia avulsa. Na verdade, a questão da garantia avulsa, a preocupação nossa também, é porque hoje tem poucos bancos ainda que se propuseram a oferecer esse produto, mas, para a gente não dar um mercado, vamos supor, fazer uma reserva de mercado, nós propusemos a fazê-lo, deixando a opção, por enquanto, do agente escolher entre os dois. Por isso que nós temos um prazo de maturação, vamos dizer assim, que na verdade é uma transição, que nós podemos ir avaliando ao longo do tempo. Então, eu coloquei primeiro 12 meses com a reavaliação, porque nós não temos nem certeza se os bancos vão oferecer, nesse momento, alguma coisa que seja atrativa para os agentes, porque se não for atrativo e nós fecharmos a questão, nós vamos ficar na mesma que estamos hoje, no imbróglio. Então, a ideia é a gente colocar isso daí, é um produto novo, e fazer com que ele tenha competição e ele se torne mais atrativo do que hoje as formas de garantia que nós temos, que tem um custo um pouco mais elevado. A ideia é que ele tenha um custo mais barato. Basicamente, a dúvida que eu tinha na CEA e que eu ainda permaneço, é que a restrição, a garantia pelo limite operacional com instituições credenciadas na CCE, significa a existência de uma barreira técnica. Então, quem vai poder se credenciar é um número menor de instituições do que aquelas que hoje ofertam a garantia financeira avulsa, digamos assim. E, no momento em que a gente faz a transição, eu tenho uma competição entre os dois, eu vou fazer, de fato, com que a garantia pelo limite operacional se torne competitiva e aí os agentes vão migrar para esse mercado. No momento em que eu interrompo a transição e retiro a garantia avulsa, o poder de mercado simplesmente retorna. Então, você retorna para a etapa anterior que você queria evitar. Então, eu ainda não estou convencido da instituição da transição. Eu acho que existe um mérito absurdo na proposta. Eu sou um defensor, mas eu acho que ela tem que ter sempre a contestação da garantia avulsa. O mercado da garantia avulsa, ele tem que estar lá, porque, eventualmente, uma instituição menor, a que não seria credenciada, pode estar disposta a entrar nesse mercado, oferecer um produto diferenciado. E isso é o... Qual que é a graça do mercado? A graça do mercado é essa, que ele consegue criar coisas que o regulador, que o Estado não consegue ver a priori. É do confronto de expectativas, é da disputa por contratos que vai surgir as alternativas. Então, eu estaria de acordo em relação a todo o resto, mas, em relação a esse ponto, eu gostaria de ouvir os outros diretores, talvez eu me convença, mas eu estou com a vontade enorme de pedir vistas. Eu sei da urgência do prazo, para dar tempo de usar, ainda em 2015, eu traria muito rápido, mas é só uma questão de aprofundar esse tema específico, que eu acho que, se eu retiro a garantia avulsa, o poder de mercado volta. Ele não se extingue. Ele só é contestado, ele é limitado pela competição. Se a competição sai, ele volta. Pode ir, Fred. Eu acho que o diretor Tiago pegou um ponto importante, se lembra na discussão com a CCE aqui. Então, nós achamos que o limite operacional é mais robusto, ele garante três liquidações, isso aí é melhor. Mas, de fato, a ideia original era limite operacional a partir de 1º de janeiro. Aí, se não tem o produto, ou se é de um preço inexecuível, a gente não podia fazer nada. Então, nós flexibilizamos totalmente as garantias avulsas. Aí, ficou essa discussão se seria interessante colocar limites para elas. Então, nós colocamos na resolução que a ANEL pode estabelecer esse limite com base no que estiver observando aí do mercado. E a proposta, assim, vamos dizer, de conciliação, que a gente chegou, é que a garantia avulsa, ela simplesmente não pode ser maior que o limite operacional e daqui a um ano. Tem um ano aí para fazer isso. Porque, como eu falei, achamos que isso, de certa forma, propicia a competição entre as modalidades. E, de outro lado, coloca assim, olha, a tua margem de erro, ser mais de 100% do seu limite operacional seria você errar demais. É muita, alguns agentes aqui apontaram que é difícil, tem as, o PLD oscila, tem outras coisas, mas não achamos que é um limite razoável. Então, o que talvez possa se contestar é, esse limite, essa, ser uma fração do limite operacional, deve ocorrer daqui a um ano ou não deve ter nada na resolução e a ANEL estabelecer isso daqui a um ano. Talvez seja isso. basicamente, o que eu acho é o seguinte, a volatilidade do nosso setor, especialmente em relação ao PLD, ou ela nem chega perto dos 20%, ou ela vai passar do 100%. Então, como a exposição financeira está associada ao lado do preço, eu acho que existe sim o risco de 100% do limite operacional não ser possível, pelo menos no primeiro mês, porque aí ele teria condições de restabelecer o limite rápido. Então, começam as regras a ficarem um pouco mais confusas. Outra coisa que eu fiquei em dúvida, agora eu não estou lembrando, eu olhei aqui, eu não estou achando a minuta. Pelo que eu me lembro da minuta de resolução, a gente poderia rever para baixo e talvez fosse ideal que isso pudesse ir para baixo ou para cima. Se a gente verificar no mercado que de fato estamos em um momento de volatilidade, então haveria talvez a necessidade de excepcionalmente procedimento de mercado a admitir um limite maior de garantias avulsas. Porque o que se quer aqui, em última instância, é que haja segurança na liquidação. Não se quer desligar um agente por conta de um evento volátil e extremo. Então, a gente teve um exemplo interessante que foi mostrado. Em julho, o preço no supermercado sul foi para o mínimo, ficou duas semanas lá e voltou para o máximo. Isso é muito mais do que 100%. Imagino alguém que esteja exposto a esse mercado. Então, é claro que hoje, dado o estresse, a permanência em valores altos é muito grande, então você se adequa a isso. Mas é possível ter um ano em que o PLD suba unicamente em duas semanas e depois volte para patamares muito baixos. Eu entendo a lógica, eu só acho que o limite estabelecido, como a gente trata por regulação por incentivo, o limite operacional é mais fácil de operar. Só por aí tem um custo de transação muito melhor. Então, ele deveria ser preferido pelos agentes. Eu não deveria estar muito preocupado com isso. Aí eu estabeleço um limite que depois eu posso me arrepender, porque eu não sei se esse limite vai ser execuível. A gente está antecipando agora. Eu acho que deveria, talvez eu aceitaria uma regra no sentido de a gente daqui a 12 anos revisitar o limite podendo ir para baixo ou para cima. Não necessariamente já estabelecer que ele vai ser 100. E a partir daí a gente poderia só reduzir. eventualmente daqui a um ano a gente descubra que o mercado ainda não está maduro e que não tem nem que ser 100%. Isso depende muito dos interesses do mercado financeiro. Então, esse é o único ponto. O resto todo eu acho que foi muito bem encaminhado. Mas, talvez esse encaminhamento de alterar essa regra a gente daqui a 12 meses se eu não me engano é por meio de audiência pública então vai haver direito a ouvir os agentes. Se estabelece o limite mas não precisa se apriore agora 100% e depois só para baixo. Eu posso chegar com os anos que não é 100% 110% é 200% eu posso estabelecer que ele seja você tem que substituir no primeiro mês tudo bem mas depois você tem que estabelecer o seu limite operacional. Então, essa regra Fred, eu ainda não estou muito tranquilo. O resto todo eu acho que está bem maduro. E eu não sei. Viu, Tiago? Eu estou entendendo que então nesse artigo 26 lá no item 26 você está propondo porque você está entendendo que a gente no parágrafo segundo não estabeleça isso daí após 12 meses ou 100% é isso? Não ainda e se eu não me engano na minuta que eu li tinha um outro dispositivo que tratava da revisão para baixo depois desse 100% que aí era era delegado ao superintendente e ele faria mediante audiência é não, é o limite da é só o limite mínimo não é esse não, não é esse não é esse daqui esse daí ele seria 100% é só o limite mínimo lá em cima aquele negócio de 50% então esse 100% ele seria revisto de 12 em 12 meses? qual foi a apresentação? a ideia seria essa após 12 meses de aplicação a gente a gente faria essa revisão no máximo para 100% e a partir daí fica em 100% é eu tinha entendido que esse valor ele depois poderia ser alterado não, pode até ser mas só para baixo pelo que eu tinha leído é, até aí isso isso, né mas aí fica delegado para o superintendente pode ser para mais pode ser para mais aí o PDC ele pode definir que pode ser para mais ou para menos eu estou entendendo que o doutor Thiago que já estudou bem o assunto mas tem dúvidas que eu acho que é eu não colocaria limite é pertinente e doutor Juárez eu não sei se temos também essa premessa de deliberar hoje quem sabe mais uns dias para que ele pudesse verificar esse ponto eu acho que já ganharíamos tempo deliberando o item B a linha B e a linha C que é abrir a audiência pública com relação a isso não há dúvida de que o encaminhamento não sei o que lhe parece porque eu acho que eu acho se ele está interessado ele pede ele pede vista no processo todo eu não delibero nada o meu voto fica esse daqui ok o seu voto é esse mas a diretoria pode decidir diferente não, eu estou falando que ele pode pedir vista ele não está falando que ele ia pedir vista no processo não, eu sei mas o que eu disse senão ele tem que se não há divergência na letra B porque o seu voto ok o seu voto está dado você pode ou não alterá-lo mas eu estou dizendo é que eventualmente pode ser deliberado em relação a abrir a audiência do item B e C parece que esse não há dúvida desculpa é o B e o C e com relação ao A que é a norma ainda persiste uma dúvida que eventualmente pode ser esse não aprovado a norma agora pode ser aprovado numa próxima reunião isso que eu estou dizendo isso eu acho que também como você colocou bem eu acho que os outros diretores também eu acho que era importante eles fazerem uma manifestação sobre isso eu sugiro que coloquem votação a matéria e aí a gente depura o resultado provavelmente não há pacificado para abrir as duas audiências públicas e no item A que o doutor Thiago apresenta um interesse em aprofundar ele poderia exercer esse aprofundamento parece o mais assim o que se extrai aqui das conversas eu particularmente eu fico confortável com o voto integral do doutor Juroso né agora na hora que o doutor Thiago tem essas considerações para fazer o fato de colocar 12 meses e avaliar como é que vai se comportar o mercado eu acho que é uma prudência necessária e suficiente agora tem uma coisa aqui fundamental que o doutor meu colocou é em questão de instalar audiência pública porque se a gente está colocando uma data de 21 de agosto quer dizer daqui a dois dias até 22 de setembro porque realmente o assunto merece uma urgência do contrário a gente podia até ter colocado um prazo maior tá certo então na hora que está sendo colocado eu acho que e se a dúvida está no item eu particularmente não tenho dúvida mas se a dúvida está no item A e aí doutor Juroso eu acho que a gente poderia deliberar no sentido de que o item B e C que é inequívoco tá certo evidentemente que a gente aprovaria e no caso específico o item A doutor Thiago faria um aprofundamento maior e traria uma proposta disso aí se você concordar eu estou entendendo que o item A a única dúvida que ele está colocando é a questão do limite em 100% lá e não colocar um limite em vez de colocar o 100% é isso? eu eu acho que eu posso encaminhar o meu voto sim em retirar o limite não é isso que eu queria ver porque se é no parágrafo segundo que você está entendendo é isso? eu acho que a gente pode para ação a solução aqui de compromisso no parágrafo segundo após o decurso do prazo será analisada a conveniência e oportunidade de se estabelecer um limite porque pode ser que não se tenha limite nesse prazo não faz sentido ainda o mercado pode não estar maduro lá pois é então isso pode ser por procedimento de comercialização também não me oponho a isso mas não firmar já um limite de 100% eu não vejo problema nenhum em a gente fazer essa alteração para mim eu não tenho problema nenhum até de a gente tirar o será de 100% após o decurso de prazo nós faremos poderá ser estabelecido a gente não estabelece o limite pode chegar à conclusão de que não compensa não tem problema nenhum em eu levar nessa forma o meu voto porque se é um ponto pequeno eu estou entendendo que não tem outro ponto de divergência então não há muito o que se aprofundar na verdade vamos chegar nisso aí você vai trazer esse ponto eu faço essa alteração não tem problema nenhum eu vou fazer se é esse o ponto e faça aquela alteração que você disse lá na minuta viu Fred a gente faz a alteração que ele está colocando também o ponto que você está dizendo para baixo é isso? você colocou outro ponto? não, eu acho que eu confundi aquele ali é limite aquele ali é limite operacional é outra história é aquele limite mínimo só aquela então nós faremos só essa alteração então no parágrafo segundo dizendo que após o decurso do referido do referido caput será feito uma análise quanto é a pertinência da restrição do limite operacional é isso pode ser? tem essa questão então de alguma maneira supera a sua supera a gente prorroga a discussão disso para daqui a a 12 meses eventualmente no processo vai ser um processo transparente pode ser identificado que o limite não é de 100 e aí a gente discute lá eu acho que é que é suficiente eu não queria eu não queria deixar o limite mas a possibilidade dele existir em tese não é um problema o problema é que acertar isso é muito difícil agora e eu acho que 100% parece muito é muito para qualquer mercado mas para a energia elétrica eu não acho que seja ok eu acho que não tem problema nenhum jurosa incorpora isso eu farei essa alteração tá então em votação com o relator eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator com essa alteração que foi aqui incorporado por ele e proclama que a editoria decidiu então por aprovar a minuta de resolução normativa a qual dispõe sobre as garantias financeiras e a homologação dos registros validados de contratos associados a comercialização no âmbito da CCE e da outras providências e também por instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período entre 21 de agosto e 22 de setembro de 2014 com vista colher subsídios para aprimoramento do regulamento das garantias financeiras associadas da liquidação financeira do mercado de curto prazo por meio da autorização do processo de homologação automatização do processo de homologação de contratos para toda a cadeia e por último também instaurar a audiência pública no mesmo período seja 21 de agosto a 22 de setembro de 2014 com vista colher subsídios para aprimoramento do mecanismo para divulgação de informações próximo